O doceaba Iemanjá Iemanjá Senhora das águas Rainha do mar Iemanjá Minha mãe sereia Venha me ajudar Iemanjá Senhora das águas Rainha do mar Iemanjá Minha mãe sereia Venha me ajudar Como ela nada sereia 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 Iemanjá Levando o mal Afirma ponto mamãe Afirma ponto mamãe Que no fundo do mar É ouro só É ouro só É ouro só Afirma ponto mamãe Afirma ponto mamãe Que no fundo do mar É ouro só É ouro só É ouro só É ouro só Eu vi a mamãe sereia Sentada Sentada a beira mar Sentada a beira mar Pedindo para seus filhos A proteção de Oxalá Pedindo para seus filhos A proteção de Oxalá Iemanjá 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 É a rainha do mar E o povo d'água É linha de força maior Iemanjá É a rainha do mar E o povo d'água É linha de força maior Oi Afirma ponto mamãe Afirma ponto mamãe Que no fundo do mar É ouro só É ouro só Afirma ponto mamãe Afirma ponto mamãe Que no fundo do mar É ouro só É ouro só Eu vi a mamãe sereia Sentada a beira mar Eu vi a mamãe sereia Sentada a beira mar Pedindo para seus filhos A proteção de Oxalá Pedindo para seus filhos A proteção de Oxalá Eu vi a mamãe sereia Sentada a beira mar Eu vi a mamãe sereia Sentada a beira mar Pedindo para seus filhos A proteção de Oxalá Pedindo para seus filhos A proteção de Oxalá Saravá e Emanjá Rodoceaba Brilha o sol Canta o roxinol Eu olho o céu e o infinito Aonde o azul é bonito Eu saravá o Oxalá Rios, montes e cascatas Eu olho o verde das matas Sinto a paz que a natureza traz Laia, laia E o mar com a sua grandeza Seu poder, sua beleza Eu imploro a Emanjá Mãe d'água Rainha sereia do mar Segura a banda Ilumina esse congá Mãe d'água Rainha sereia do mar Segura a banda Ilumina esse congá O brilha o sol O brilha o sol O brilha o sol O brilha o sol Canta o roxinol Eu olho o céu e o infinito Aonde o azul é bonito Aonde o azul é bonito Eu saravá o Oxalá Rios, montes e cascatas Eu olho o verde das matas Sinto a paz que a natureza traz Laia, laia E o mar com a sua grandeza Seu poder, sua beleza Eu imploro a Emanjá Oh, mãe d'água Rainha sereia do mar Segura a banda Ilumina esse congá Oh, mãe d'água Rainha sereia do mar Segura a banda Ilumina esse congá Ao entardecer Em sua areia Irei pisar Vou agradecer Vou agradecer Ao céu Vou agradecer Ao mar Na areia Minha mãe Emanjá Da areia Da areia Do mar Da areia Do mar Da areia Minha mãe Emanjá Emanjá Em seu bar Em seu barquinho Oferendas Para lhe Para lhe ofertar Coberto com rosas Brancas Junto vão os pedidos Oh, rainha do mar Da areia Da areia Da areia Do mar Emanjá Na areia do mar, na areia do mar Na areia, minha mãe, Emanjá Em seu parquinho, oferendas para lhe ofertar Coberto com rosas brancas Junto vão os pedidos, ó rainha do mar Na areia do mar, na areia do mar Na areia, minha mãe, Emanjá Na areia do mar, na areia do mar Na areia, minha mãe, Emanjá Doceaba, doceaba Um pescador, ao fazer sua prece na beira da praia Dizia a mesma oração de todo dia Ó, não me leve, sereia Com seus encantos, sereia Com seu lindo sorriso, sereia Para o fundo do mar Ó, não me leve, sereia Com seus encantos, sereia Com seu lindo sorriso, sereia Para o fundo do mar Dizem que a sereia, quando canta Alguém, ela quer levar Alguém, ela quer levar Para o fundo do mar Dizem que a sereia, quando canta Alguém, ela quer levar Era uma vez, um navegante a navegar Ela cantou, e levou para o fundo do mar Ó, não me leve, sereia Com seus encantos, sereia Com seu lindo sorriso, sereia Para o fundo do mar Ó, não me leve, sereia Com seus encantos, sereia Com seu lindo sorriso, sereia Para o fundo do mar Ó, doceaba, Iemanjá Sarava, Iemanjá Sarava, rainha das águas Salve Eu escrevi um pedido na areia Pedindo a Zambi pra vir me socorrer Eu escrevi um pedido na areia Mas foi mãe d'água quem veio me valer E foi nas ondas do mar Que entreguei os meus problemas Mas aprendi a confiar Que todo mal não dura para sempre E a paz é uma semente que é preciso semear E no horizonte do mar tão infinito Iemanjá me acolheu e me deu um mundo tão mais bonito Eu abri meu coração Ela me estendeu a mão E entreguei meu caminhar E no horizonte do mar tão infinito Iemanjá me acolheu e me deu um mundo tão mais bonito Eu abri meu coração Ela me estendeu a mão E entreguei meu caminhar Eu escrevi um pedido na areia Eu escrevi um pedido na areia Pedindo a Zambi pra vir me socorrer Eu escrevi um pedido na areia Mas foi mãe d'água quem veio me valer E foi nas ondas do mar Que entreguei os meus problemas Mas aprendi a confiar E todo mal não muda para sempre E a paz é uma semente que é preciso semear E no horizonte do mar tão infinito Iemanjá me acolheu e me deu um mundo tão mais bonito Eu abri meu coração Ela me estendeu a mão E entreguei meu caminhar E no horizonte do mar tão infinito Iemanjá me acolheu e me deu um mundo tão mais bonito Eu abri meu coração Ela me estendeu a mão E entreguei meu caminhar Estou ouvindo o lindo toque do tambor É louvação a Iemanjá com muito amor Estou ouvindo o lindo toque do tambor É louvação a Iemanjá com muito amor O Iemanjá O Iemanjá Iemanjá Que todo amor vem de Oxalá O Iemanjá O Iemanjá Iemanjá Que toda dor leva pro mar O Iemanjá Iemanjá Que todo amor vem de Oxalá Vem de Oxalá O Iemanjá O Iemanjá Iemanjá Que toda dor leva pro mar Estou ouvindo o lindo toque do tambor É louvação a Iemanjá O Iemanjá O Iemanjá O Iemanjá Iemanjá Que todo amor vem de Oxalá O Iemanjá O Iemanjá Que toda dor leva pro mar O Iemanjá O Iemanjá Iemanjá Que todo amor vem de Oxalá Oxalá O Iemanjá O Iemanjá Que toda dor leva pro mar Que toda dor leva pro mar Que toda dor leva pro mar Barquinho pequenino Que vem alto mar Barquinho pequenino Que vem alto mar Nossa Senhora vem dentro Pra me ensinar a remar Nossa Senhora vem dentro Pra me ensinar a remar Sereia 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 Nas ondas do mar Sereia 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 Não deixa o barquinho virar Barquinho pequenino Que vem alto mar Que vem alto mar Que vem alto mar Nossa Senhora Nossa Senhora vem dentro Pra me ensinar a remar Sereia Nossa Senhora vem dentro Nossa Senhora vem dentro Pra me ensinar a remar Sereia 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 Não deixe o barquinho virar Sereia, sereia Sereia nas ondas do mar Sereia, sereia Não deixe o barquinho virar Ô tociaba, a senhora vai manjar Botei meu barco na água Pra ele navegar Pedir licença primeiro A nossa mãe é manjar Botei meu barco na água Pra ele navegar Pedir licença primeiro A nossa mãe é manjar Iê manjar Oi, Iê manjar Iê manjar Oi, Iê manjar Quem é que mora no mar? Iê manjar Iê manjar Quem é que mora no mar? Iê manjar Iê manjar Botei meu barco na água Pra ele navegar Pedir licença primeiro A nossa mãe é manjar Botei meu barco na água Pra ele navegar Pedir licença primeiro A nossa mãe é manjar A nossa mãe é manjar Iê manjar Iê manjar Iê manjar Iê manjar Iê manjar Iê manjar Quem mora no fundo do mar? Iê manjar E quem mora no fundo do mar? Iê manjar 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 Trás flores, trás perfume, enfeita todo o mar Retire a jangada do mar, mãe d'água mandou avisar Que hoje não pode pescar, pois hoje tem festa no mar Retire a jangada do mar, mãe d'água mandou avisar Que hoje não pode pescar, pois hoje tem festa no mar Emanjá, ela, ela é a rainha do mar Emanjá, ela, ela é a rainha do mar Traz pente, traz espelho, pra ela se enfeitar Trás flores, trás perfume, enfeita todo o mar Retire a jangada do mar, mãe d'água mandou avisar Que hoje não pode pescar, pois hoje tem festa no mar Retire a jangada do mar, mãe d'água mandou avisar Que hoje não pode pescar, pois hoje tem festa no mar Eram duas ventarolas, duas ventarolas que ventavam lá no mar Eram duas ventarolas, eram duas ventarolas que ventavam lá no mar Eram duas ventarolas, duas ventarolas que ventavam lá no mar Eram duas ventarolas, eram duas ventarolas que ventavam lá no mar Uma era inhação, ô epa rei, a outra era em manjá, ô doce aba Uma era inhação, ô epa rei, a outra era em manjá, ô doce aba A onda do mar rolo, a onda do mar rolo, a onda do mar rolo A onda do mar rolo, a onda do mar rolo A onda do mar rolo, a onda do mar rolo A onda do mar rolo, a onda do mar rolo A onda do mar rolo, a onda do mar rolo Saravá rainha do mar rolo, a onda do mar rolo Doce aba Na beira do mar rolo Na beira do mar Ei, Janaína, a lua ilumina o meu caminhar Banhando meus pés vem as ondas do mar No céu as estrelas irão me guiar Janaína, jangada está pronta, eu vou navegar Ouvi no seu canto a minha calma A paz desejada virá me abraçar Janaína, na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Janaína, na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Janaína, a lua ilumina o meu caminhar Banhando meus pés vem as ondas do mar No céu as estrelas irão me guiar Janaína, jangada está pronta, eu vou navegar Ouvi no seu canto a minha calma A paz desejada virá me abraçar Janaína, na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Janaína, na beira do mar Na beira do mar Janaína, na beira do mar Janaína, na beira do mar Janaína, jangada está pronta, eu vou navegar Janaína, na beira do mar Que vem lá do mar Parece que as ondas Estão a cantar Que canto lindo Que vem lá do mar Parece que as ondas Estão a cantar Iemanjá Rainha das ondas A dona do mar Iemanjá Iemanjá Rainha das ondas A dona do mar Que canto lindo Que vem lá do mar Parece que as ondas Estão a cantar Que canto lindo Que vem lá do mar Parece que as ondas Estão a cantar Iemanjá Iemanjá Rainha das ondas A dona do mar Iemanjá 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 Rainha das ondas A dona do mar Fui lá na beira da praia Pra ver o balanço O balanço do mar Fui lá na beira da praia Pra ver o balanço O balanço do mar Eu vi um retrato na areia Me lembrei da sereia Comecei a cantar Vem Janaína Vem Janaína Vem Janaína Vem Janaína Vem Janaína Vem receber as flores Que eu vi lhe ofertar Vem Janaína 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 Comecei a chamar Eu vi Um retrato na areia Me lembrei da sereia Comecei a cantar Vem Janaína Vem Janaína Vem Janaína Vem Janaína Vem receber as flores Que eu vi lhe ofertar Vem Janaína, vem ver, vem Janaína, vem cá Vem receber as flores que eu vim de ofertar No mar tem conchas, tem areia, tem gongar No mar tem conchas, tem areia, tem gongar Hoje eu vim sarapa com a sereia, ela é do mar Hoje eu vim sarapa com a sereia, ela é do mar No mar tem conchas, tem areia, tem gongar Hoje eu vim sarapa com a sereia, ela é do mar Hoje eu vim sarapa com a sereia, ela é do mar Hoje eu vim sarapa com a sereia, ela é do mar Hoje eu vim sarapa com a sereia, ela é do mar Hoje, hoje eu vou cantar, hoje eu vou contar Vou louvar na areia, em lua cheira, amanhã manja Iê, iê, hoje, hoje eu vou cantar, hoje eu vou cantar Vou louvar na areia, em lua cheira, amanhã manja Rosas do mar, minha estrela do céu azul Não é história de pescador, que meu amor, eu vou lhe entregar Iê, iê, deixa, deixa as ondas do mar passar Ouça o canto da Bela Odoyá, oxalá quem mandou Um grande amor, do fundo do mar Minha mãe é manja Hoje, hoje eu vou cantar Hoje eu vou cantar, vou louvar na areia Em lua cheia, a mãe é manja Hoje, hoje eu vou cantar Hoje eu vou cantar, vou louvar na areia Em lua cheia, a mãe é manja Rosas do mar, minha estrela do céu azul Não é história de pescador, que meu amor Eu vou lhe entregar Deixa, deixa as sondas do mar passar Ouça o canto da bela Andoia Oxalá quem mandou um grande amor Do fundo do mar Minha mãe é manja Minha mãe é manja Oh, doce água, a senhora vai manjar Oh, mãe das águas Filha de Obatala Venha de Aruanda Venha ver seus filhos Vem nos ajudar Oh, mãe das águas Filha de Obatala Venha de Aruanda Venha ver seus filhos Vem nos ajudar Mãe é manja só Bá Oh, mãe é manja só Bá Oh, oh Vem de Aruanda Minha mãe Nos abençoa Mãe é manja só Bá Oh, oh Mãe é manja só Bá Oh, oh Vem de Aruanda Minha mãe Nos abençoa Pai Oxalá mandou Minha mãe sereia, rainha do mar Olha a nossa banda, peça por seus filhos perante Oxalá Minha mãe sereia, rainha do mar Olha a nossa banda, peça por seus filhos perante Oxalá Mãe Emanjá Sobá, Mãe Emanjá Sobá Vem de Aruanda, minha mãe, nos abençoar Mãe Emanjá Sobá, Mãe Emanjá Sobá Vem de Aruanda, minha mãe, nos abençoar Pai Oxalá mandou Pai Oxalá mandou Mãe Emanjá 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 Pai Oxalá Que Beleza Ganhou de Aruanda Emanjá 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 Ele é o rei dos sete mares Ele é o rei dos sete mares Que chegou no terreiro pra levar nossos mares Que chegou no terreiro pra levar nossos mares Mas ele é o rei dos sete mares Ele é o rei dos sete mares Que chegou no terreiro pra levar nossos mares Que chegou no terreiro pra levar nossos mares De quem é a âncora que segura meu terreiro, é de seu marinheiro De quem é a âncora que segura meu terreiro, é de seu marinheiro Marujo, Marujo, mas ele é o rei nas ondas do mar Marujo, Marujo, foi coroado por mãe Emanjá De quem é a âncora que segura meu terreiro, é de seu marinheiro De quem é a âncora que segura meu terreiro, é de seu marinheiro Marujo, Marujo, mas ele é o rei das ondas do mar Marujo, Marujo, foi coroado por mãe Emanjá Marujo, Marujo, aqui nesse terreiro, marinheiro vai chegar Firmando seu ponto na vibração de Emanjá Sua flecha é suprema, ele chegou pra Saravá Filho desse terreiro, os filhos desse congá Marinheiro, oi, marinheiro, oi, vem chegando das ondas, vem chegando do mar Marinheiro, oi, marinheiro, oi, vem chegando das ondas, vem chegando do mar Aqui nesse terreiro o marinheiro vai chegar Firmando seu ponto na vibração de Emanjá Sua flecha é suprema, ele chegou para saudar Os filhos desse terreiro, os filhos desse congá Marinheiro, marinheiro, ah Vem chegando das ondas, vem chegando do mar Marinheiro, oh, marinheiro, ah Vem chegando das ondas, vem chegando do mar Ei Maruj Ei Maruj Eu não sou daqui Marinheiro só Eu não tenho amor Marinheiro só Sou da Bahia Marinheiro só De São Salvador Marinheiro só Eu não sou daqui Marinheiro só Eu não tenho amor Marinheiro só Sou da Bahia Marinheiro só De São Salvador Marinheiro só Oh marinheiro, marinheiro Marinheiro só Quem te ensinou a nadar Marinheiro só Ou foi o tombo do navio Marinheiro só Ou foi o balanço do mar Marinheiro só Ele vem fazer Marinhero só Todo de branco Marinhero só Ó seu bonézinho Marinhero só Ô marinheiro, marinheiro É marinheiro só Quem te ensinou a nadar Marinhero só Ou foi o tambor do navio Marinhero só Ou foi o balanço do mar Marinhero só Lá vem, lá vem Marinhero só Ele vem fazer Marinhero só Todo de branco Marinhero só Ó seu bonézinho Marinhero só Lá vem, lá vem Marinhero só Ele vem fazer Marinhero só Todo de branco Marinhero só Ó seu bonézinho Ô marinheiro só É Bahia! Salva a baianada! Ô baiana, ô baiana É uma moça feiticeira Ô baiana, ô baiana É uma moça feiticeira Com seu punhal na cinta desafia Com seu marafo do lado ela sorria Com seu chapéu de palha Com seu chapéu de palha Seu azeite de entender De entender Sua pimenta malagueta sem a dona Vem fazer seu cangerê Que zoa, que zoa, que zoa 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 Ô baiana, ô baiana É uma moça feiticeira Ô baiana, ô baiana É uma moça feiticeira Com seu punhal na cinta desafia Com seu marafo do lado ela sorria Com seu chapéu de palha Seu azeite de entender De entender Sua pimenta malagueta sem a dona Vem fazer seu cangerê Que zoa, que zoa, que zoa Que zoa, que zoa, que zoa Que zoa, que zoa, que zoa Que zoa, que zoa Fui na Bahia, senhor Do meu senhor do Bonfim Fui na Bahia, senhor Busca a patua pra mim Fui na Bahia, senhor Do meu senhor do Bonfim Fui na Bahia, senhor Busca a patua pra mim Fui firmar meu ponto Na areia de Itapuã Firmando meu ponto Eu fui saravanã Fui firmar meu ponto Na areia de Itapuã Firmando meu ponto Eu fui saravanã Foi, fui na Bahia, senhor Do meu senhor do Bonfim Fui na Bahia, senhor Buscar a patua pra mim Fui na Bahia, senhor Do meu senhor do Bonfim Fui na Bahia, senhor Buscar a patua pra mim Fui firmar meu ponto Na areia de Itapuã Firmando meu ponto Firmando meu ponto Eu fui saravanã Fui firmar meu ponto Na areia de Itapuã Firmando meu ponto Eu fui saravanã Eu fui na Bahia Eu fui na Bahia E implorei Ao meu senhor do Bonfim Eu fui na Bahia E implorei Ao meu senhor do Bonfim Que ele me ajudasse A seguir na Umbanda Meu caminho até o fim Que ele me ajudasse A seguir na Umbanda Meu caminho até o fim Meu senhor do Bonfim Me ajude Eu preciso de paz e saúde Meu senhor do Bonfim Me ajude Eu preciso de paz e saúde Eu fui na Bahia E implorei Ao meu senhor do Bonfim Ao meu senhor do Bonfim Eu fui na Bahia E implorei Ao meu senhor do Bonfim Que ele me ajudasse A seguir na Umbanda Meu caminho até o fim Que ele me ajudasse A seguir na Umbanda Meu caminho até o fim Meu senhor do Bonfim Me ajude Eu preciso de paz e saúde Meu senhor do Bonfim Me ajude Eu preciso de paz e saúde Meu senhor do Bonfim Me ajude Eu preciso de paz e saúde Ela vai sacudir A toalha do Gongá Ela vai sacudir A toalha do Gongá Com licença de Oxalá Iemanjá vai girar Ela vai sacudir A toalha do Gongá Ela vai sacudir A toalha do Gongá Com licença de Oxalá Em seu barquinho Ela vai navegar Em seu barquinho Ela vai navegar Vou pedir a mamãe em manjar E o povo d'água pra nos ajudar Vou pedir a mamãe em manjar E o povo d'água pra nos ajudar Em seu barquinho Ela vai navegar Em seu barquinho Ela vai navegar Vou pedir a mamãe em manjar E o povo d'água pra nos ajudar Vou pedir a mamãe em manjar e o povo da água pra nos ajudar Eu vou pedir a mamãe em manjar e o povo da água pra nos ajudar Vou pedir a mamãe em manjar e o povo da água pra nos ajudar Ô doce aba, Sara vai em manjar